Ok meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês. É EJA 7, é terceiro ano, ensino médio, canal Educação Seduc. Etapa 7, é professor Jurandir Soares, disciplina química. Hoje nós vamos trabalhar as reações de adição. Na semana passada trabalhamos as reações de eliminação, a de substituição, desculpa. E a data de hoje, 13 de outubro de 2022. 13 de outubro de 2022. EJA 7, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, como é de praxe, a gente sempre coloca aqui para vocês o nosso roteiro de aula. E aqui nós vamos colocar o nosso roteiro de aula, vamos lá. Olha aí, nosso roteiro de aula tem como aí, o objeto conhecimento são as reações de adição. O objetivo, nós vamos identificar e explicar a utilização das reações orgânicas em nosso cotidiano. Vamos propiciar o entendimento dos principais mecanismos de reações orgânicas. Obviamente nós vamos fazer exercício de classe, que é o ponto alto da nossa aula, é a aplicação do exercício associado ao conteúdo. Então, como nós já abordamos, na aula, na semana passada, nós trabalhamos as reações de substituição. E na verdade, os compostos orgânicos, as reações de adição, EJA 7, nós temos três grandes grupos de reações, nós vamos mostrar aqui para vocês. Mas nós vamos falar logo do tema de hoje, que é a reação de adição. Reação de adição, tá? Adição ocorre apenas em entrada de ligantes. Entrada de ligantes, só são aquelas em que adicionamos átomos ou agregados atômicos de uma molécula insaturada, do tipo alceno. Insaturada que tem dupla ou tripla entre carbonos, certo? Pode ser alceno que é dupla, alcina é tripla, alcadieno duas duplas, aromáticos, ciclanos, que perde ou diminui insaturações. Estudaremos aí, nessa aula de hoje, né, as reações de adição, do tipo. Três grandes grupos de reações aí. Nós vamos estudar as hidrogenações, hidrogenação, que é a adição de hidrogênio. Halogenação, que é a adição de halogênios. Halogênio é a família 7A, como, por exemplo, flúor, cloro, bromo. Hidratação, que é a adição de água, adição de água, certo? Então, esses são os três grandes grupos de reações. Uma reação de adição, com certeza, é um processo químico. Toda reação química é um fenômeno químico, porque há a formação de novas substâncias, em que átomos de uma substância inorgânica são acrescentados à molécula orgânica. Por exemplo, adição de hidrogênio. O hidrogênio é inorgânico, a qual deve apresentar, obrigatoriamente, as seguintes características, pessoal. Estrutura aberta contendo ligação π. O que é ligação π? É a ligação dupla ou tripla. Para que haja reação de adição, o composto tem que ser insaturado, certo? Essa insaturação é dupla ou tripla entre carbonos, obrigatoriamente entre carbonos, certo? Então, aqui é a chamada introdução da reação de adição. Mas eu vou abordar os três grandes grupos, né? Para a gente ir para as reações de adição. São reação de adição, substituição e eliminação, tá bom? Mas antes, vamos colocar um tempo aí, que é para você possa fazer um print, anotação, certo? Anotações e ressalvas. Vamos colocar aí dois minutinhos aí, por favor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto